Música Não, 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 não! Vai aí, ó! Ô cara! Te encontrei, filha da puta! Saiu da cadeia, sumiu, né? O que você está fazendo aqui na reserva ambiental, hein? Ô véi, ô véi, tem a dor, velho, tem a dor! Eu estou aqui lamentando o que estão fazendo com as florestas, olha aí o que fizeram! Queimou tudo a reserva! Os passarinhos, gente, tanto que os passarinhos devem sofrer com esse negócio! Os ninhos dele é destruído, os tatuzinhos... Minha maconha, cara, estava ali, ó! A maconha! Queimou tudo, bicho! Tá preso o filho da égua, tá preso o filho da égua! Ô véi, tem a dor! É o seu passado, rapaz! Eu sou soldado, coronel, sargento... Tu, quanta coisa que você quiser, rapaz! Que que é isso? Desembargador eu sou, rapaz! Você vai me matar com esse rifle? Tem rifle, rapaz! Espingadinha de chuma, rapaz! Gente, isso aqui foi só uma brincadeira pra mostrar pra vocês o quanto é importante preservar a natureza! Não coloque fogo! E quem provoca queimada criminosa... É bandido! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!